Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Este é o webinário sobre financiamento climático. É uma honra estar aqui com vocês e quero inicialmente me apresentar. Eu sou o Matheus Couto, eu sou oficial de programas do Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do PNUMA, o Programa de Meio Ambiente da ONU. Inicialmente, eu quero falar das regras de convivência aqui do webinário. Os microfones estão desligados para a audiência, apenas para os palestrantes que nós deixaremos os microfones ligados. Por favor, fiquem à vontade para interagir no ícone de perguntas e respostas, que tem o símbolo Q e A, e também para escolher a tradução. Hoje nós teremos uma palestra em inglês e as demais serão em português. Então, por favor, vocês podem optar pela língua que preferirem ouvir. Os vídeos serão gravados e serão disponibilizados nos canais de YouTube do PNUMA e da ULACEPS. Então, este webinário sobre financiamento climático é um componente do projeto de fortalecimento do controle externo na área ambiental, implementado pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, que visa apoiar a Instituição Suprema de Auditoria do Brasil, o Tribunal de Contas da União, bem como instituições afins na América Latina e Caribe, no desempenho de sua tarefa de fiscalizar a administração administrativa na área ambiental de forma mais eficaz. O webinário de hoje é composto de três partes. A primeira parte é uma abertura, onde teremos falas do PNUMA, do TCU e da GIZ. A segunda parte, de apresentação de conteúdo, será feito pelo Centro Brasil do Clima, a EOS e Fractal. É um consórcio que estará abordando o tema, o mapeamento e a análise dos fundos de ação climática no Brasil. Nesse mesmo tema, teremos em seguida uma apresentação do GAL, que é a Instituição Suprema dos Estados Unidos, onde abordará o tema de financiamento climático e em relação às entidades de fiscalização. E, finalmente, a terceira parte é de perguntas e respostas. Então, convido a todos a participar escrevendo suas perguntas no ícone de perguntas e respostas. Nós teremos uma equipe auxiliando nas respostas. Então, algumas delas nós responderemos por escrito no ícone e outras selecionaremos para o debate após as apresentações. Então, com isso, eu quero dar início ao nosso webinário e, inicialmente, convido à mesa de abertura o senhor Gustavo Manês, que é coordenador de mudança climática do PNUMA para a América Latina e Caribe. Gustavo, por favor, você tem cinco minutos. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar com vocês aqui na apresentação deste tão importante estudo. Como vocês conhecem, a região, América Latina e o Caribe em geral, tem sido a mais atingida do mundo pelo Covid-19. Temos aproximadamente 25, 26% dos casos dos contágios do Covid no mundo, quando temos entre 6 e 7% da população mundial. E, obviamente, o impacto social, o impacto econômico dramático, tem também produzido um descenso de mais do 8% do PIB da região. Isto, numa situação onde o cambio, as mudanças climáticas acontecem, não tem parado pela pandemia. Temos visto este ano e o ano passado grandes pérdidas na infraestrutura pública. Temos visto dois huracães na América Central separados somente por duas semanas, mas também pérdidas na produtividade agrícola, fogos, etc. Então, a situação da região e a nossa dependência nos commodities, nas matérias-primas, na importação, mais bem, na exportação da energia, sobretudo dos combustíveis fósseis e também o turismo, faz da região muito vulnerável, não somente as mudanças climáticas em si, mas também os custos transicionais do clima. Então, nós pensamos que esta grande vulnerabilidade da região, as mudanças climáticas, os desastres naturais, etc., etc., fazem que ter especialmente um risco econômico e financeiro grande devido às mudanças climáticas, não? Temos visto evaluações recentes da Moody's, não? De como estão falando de que a percepção e a capacidade de tomar créditos da região vai ver-se comprometida também por as questões climáticas. Então, para nós é muito importante e precisamos integrar as mudanças climáticas na política macroeconômica, no planejamento fiscal, no orçamento, no investimento público, as práticas de seguros, etc., etc. Temos visto na região desenvolvementos nesse sentido, mas não temos sido sérios e sistemáticos em integrar tudo isto. Então, isto é uma grande prioridade como alinear os orçamentos nacionais com o objetivo do 1,5º e com os objetivos de resiliência do Acordo de París. E, em segundo lugar, que nenhuma quantidade de financiamento público para o clima vai ser suficiente. É necessária também uma transformação radical e rápida na forma em que investimos todos os nossos recursos, não apenas aqueles destinados ao clima. Então, o enverdecimento, o greening, que falam os ingleses, dos sistemas financeiros é urgente, tanto a nível internacional como a nível doméstico, a nível doméstico. É aqui que este estudo também faz algumas recomendações. Então, para nós é importante trabalhar numa taxonomia de inversões sosteníveis. Já estamos a começar a trabalhar com outros países da região. Seria interessante também ter um diálogo neste sentido, a aplicabilidade de uma taxonomia, mas também como fazemos uma transparência em transparentar os riscos climáticos nas inversões da banca. E já existe um debate muito interessante do Brasil neste sentido, da banca central, que vai em uma direção que pensamos que é a correta. Então, agradecer. Agradecer esse trabalho feito por todos os parceiros para dar uma visão do estado da situação e também dar recomendações de como desenvolver uma estratégia de financiamento climático para a implementação da NDC e atingir esse objetivo de 1,5 grados e da resiliência do que fala o Acordo de Paris. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas palavras de abertura. Realmente excelente entender o contexto regional, onde nós, na América Latina e Caribe, estamos realmente expostos ao risco climático, assim como todo mundo, mas nós temos que fazer nossa lição de casa, de integrar a ação climática no sistema de contas. Muito grato. Em seguida, eu quero convidar para a mesa de abertura o senhor Christian Lauerhass, que é coordenador de cooperação da GIZ pelo Fundo Amazônia. Christian, seja bem-vindo e a palavra está com você. Muito obrigado, Matheus, e parabéns por pronunciar o meu sobrenome certinho, não é fácil não. Muito obrigado, Gustavo, pelas primeiras palavras. Então, meu nome é Christian Lauerhass, sou da GIZ e eu trabalho no projeto do Fundo Amazônia, junto com o nosso parceiro PNDES e os outros doadores, especialmente a Noruega. Estou muito feliz e muito grato de falar hoje com vocês. É um tema importantíssimo para mim e faz parte do meu trabalho já por muitos anos. Quero também cumprimentar os participantes daqui e as palestrantes, os palestrantes, palestrantes, e a audiência que está interessada no nosso tema. E agradecer o consórcio para fazer esse trabalho, agradecer a PNUMA, TCU e o Government Accountability Office dos Estados Unidos. Eu acho um trabalho muito útil e muito importante. Então, falando no âmbito dos NDCs e do Acordo de Paris, é óbvio que faz sentido para o clima e o estudo e outros estudos também demonstram que faz sentido, pode fazer sentido no ponto de vista da economia. Mas nem todo o país tem os recursos financeiros para começar com a implementação num grau necessário para chegar nos NDCs. e aqui entra no jogo a cooperação internacional. E a GIZ sendo um braço da cooperação internacional da Alemanha, o braço mais técnico, ao lado do KFW, o braço financeiro, e parceiro do Brasil por muitas décadas, na biodiversidade, florestas, clima, minha área, mas também em outras áreas. E hoje convidou também o projeto da cooperação com o TCU aqui no país e o LACEF regional. Os meus colegas da GIZ sabem muito mais sobre esse projeto, então, os minutos que eu tenho aqui, eu quero falar sobre o Fundo Amazônia, onde a auditoria faz parte integral. Então, o fundo, vocês devem conhecer, é uma ferramenta de financiamento por resultado, por mais do que uma década, e fez muito sucesso. Eu acompanhei esse projeto do lado do KFW, 2014-2019, então, eu negociei alguns contratos com o BNDES, e acompanhei o projeto, e quais são os fatores de sucesso, entre outras. Mas, do meu ponto de vista, os mais importantes são governos com objetivos alinhados, isso é uma abri-condição. Você precisa de um parceiro bom, um parceiro profissional, um parceiro sólido, e, mais do que tudo, você precisa de confiança entre todas as partes. Então, confiança não chega de nada. Mas essas ferramentas de auditorias, por exemplo, due diligence, elementos de compliance, essas são ferramentas que criam confiança. Além de outras, mais técnicas, como, por exemplo, o blockchain. E, se você trabalha com fundo, financiamento por resultado, outro elemento muito importante é o cálculo desses resultados. Deve ser transparente, deve ser sólido, deve ser up-to-date, cientificamente. Então, isso é muito importante, e vocês podem acreditar, os doadores pedem muito do BNDES, né? Para ser o parceiro elegível para implementar um projeto assim. Agora, o Fundo Amazônia entrou na crítica muito forte do novo governo, e sofreu ainda mais auditorias, mais análises. Os colegas aqui do TCU, eles devem saber, eles tinham que fazer essas análises e esses testes. E, também, ali, o BNDES provou que está tudo em ordem, e tudo sólido, e tudo bom. E o BNDES, e o Brasil em si, na verdade, é muito transparente. Entra lá no site do Fundo Amazônia, e o que não está só para o auxílio bancário está lá. Para todo mundo, para ver, para questionar, para desafiar. Já estou chegando no fim da minha fala, com esse exemplo do Fundo Amazônia, que fez sucesso, em parte, por causa de auditorias boas. E, de pequeno spoiler, quero também mencionar dois pontos de limites de auditorias. Vocês devem saber sobre o caso do Wirecard, na Alemanha, faz alguns meses. O Wirecard falhou totalmente, é um fraude total, e eles tinham atestados bons de auditorias. Então, não tem 100%, mesmo com essas análises e essas provas. E, segundo ponto crítico, quero falar, o fundo sofreu essas análises fortes, e com essa, a pedida de mais informação, mais informação, mais informação, você absorve recursos humanos, você absorve potencial de implementação, e você pode, só com a auditoria, você pode paralisar o negócio por um tempo. Então, esses dois pontos, a auditoria é muito importante, mas não tem 100% e deve ser equilibrado do custo-benefício da ferramenta. Muito obrigado. Muito grato, Christian. Acho que é uma excelente fala de abertura, onde apresenta um exemplo de um dos fundos e também da ação das entidades de auditoria e das consequências. Muito grato pelas palavras de abertura. Então, dando sequência, eu quero convidar o senhor Hugo Schudson, que é secretário de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, pelo TCU. Hugo, por favor, a fala está com você, cinco minutos. Obrigado, Matheus. Gostaria de agradecer aos colegas do PNUMA, Matheus, Denise Amor e o senhor Gustavo Mães. Agradecer também aos colegas da GIZ, em nome do Christian, e todo o corpo técnico que tem nos ajudado. Agradecer aos colegas do GEO, que prontamente se prontificaram a dividir um pouco da experiência deles aqui conosco hoje, da Entidade Fiscalizadora Superior dos Estados Unidos, bem como agradecer aos colegas que realizaram o estudo. É o consórcio que hoje teremos aqui, acho que o William e a Linda. Mas o meu agradecimento profundo é a esse grupo, na verdade, essa parceria que contribuiu para a materialização desse evento. E, por fim, quero agradecer também àqueles que nos prestigiam, porque sabem da relevância dessa temática que estamos tratando hoje. meu nome é Hugo Schudson, e eu estou hoje acompanhado aqui do outro colega, Adriano Juras. Somos dois servidores auditores do Tribunal de Contas da União. Trabalhamos numa Secretaria de Controle Externo, chamada SESECs Agroambiental, que é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Estamos aqui hoje como representantes do TCU e da Contema. O TCU é a EFS brasileira, e a Contema é a Comissão Técnica, é a Comissão Especial de Meio Ambiente, da OLACEF, que é a Organização Regional aqui das Entidades Fiscalizadoras Superiores. Bem, sobre o estudo, sobre a temática de hoje, as mudanças climáticas, é sabido que elas impactam não só na economia, como na sociedade e também no meio ambiente. É uma questão global, transversal, que demanda respostas coordenadas e integradas. Um dos mecanismos relevantes no âmbito das mudanças climáticas é justamente a temática de hoje, é o financiamento climático. que é um tema desafiador, tendo em vista os variados arranjos, foi muito bem colocado pelo Christian, um dos fundos, o Fundo Amazônia, mas os variados arranjos que existem financeiros, a multiplicidade de atores, os distintos níveis de governança e gestão e alguma ausência de uma padronização conceitual sobre o assunto. as EFS, entidades fiscalizadoras superiores, ou SAI em inglês, Supreme Audit Institution, elas podem exercer um papel importante nessa temática, avaliando os recursos financeiros, se eles estão sendo empregados e destinados nas políticas de mitigação e adaptação, bem como se estão sendo utilizados de forma a atingir os resultados esperados. Esse é um dos nossos papéis. Desse modo, então, em nome do TCU e da Contema, recebemos com muita satisfação este webinário e o estudo que vai ser entregue pelo PENUMA, que tem o potencial de ser o pontapé inicial para os trabalhos de controle externo nessa temática de relevância, não só nacional, como mundial. Por fim, lembrando um pouco da fala do senhor Gustavo sobre o enverdecimento dos investimentos, entendemos que é urgente até para quantificar o patrimônio que eles representam. Matheus, de uma forma muito sucinta, esse seria o meu agradecimento, mas como palavra inicial vejo sim aqui uma formalização, uma materialização de uma parceria entre entidades de controle externo, que tem o seu papel no Brasil e no mundo, e a sociedade como um todo, representada não só pelo PENUMA, pela GIZ e por tantos outros que têm sido os colaboradores desse estudo que vai ser entregue aqui por meio dessa iniciativa. Então, meu profundo agradecimento aos senhores, saibam que da nossa parte temos a total disponibilidade de absorver o que esse estudo vai nos entregar em termos de informação, porque informação qualificada é talvez no mundo de hoje e no mundo mais próximo o nosso maior ativo, informação qualificada. Muito obrigado, Matheus, e, enfim, sigamos aí com o evento. Muito grato, Hugo, em nome do PENUMA, eu quero dizer que também nós estamos muito satisfeitos com essa nossa colaboração entre o TCU, PENUMA e com o apoio da GIZ, e estamos muito satisfeitos também com os resultados. Dando sequência, eu quero convidar o consórcio que realizou o estudo de mapeamento e análise dos fundos climáticos no Brasil, a senhora Linda Murasawa e o senhor William Wills, que representam o consórcio Centro Brasil no Clima, EOS e Fractal. Linda e William, vocês têm 30 minutos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é William Wills, falo em nome do consórcio Centro Brasil no Clima, EOS e Estratégia e Sustentabilidade e Fractal Consultoria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os organizadores e financiadores do estudo, PENUMA, GIZ, TCU, e a todos os participantes aqui presentes. Vamos apresentar hoje o estudo de subsídios para entidades fiscalizadoras superiores a respeito de financiamento de ação climática. Obrigado. Eu vou fazer uma rápida apresentação do objetivo e um pouco sobre a NDC, Acordo de Paris. Então, no próximo slide, o objetivo do presente estudo é mapear e analisar fontes financiadoras de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Brasil para subsidiar a atuação das entidades fiscalizadoras superiores. O foco da análise é apresentar de forma compreensível o ecossistema de mecanismos de financiamento climático no Brasil, em especial com relação à operação dos recursos, contribuindo assim para o trabalho das EFS na fiscalização e sugestão de aperfeiçoamento das políticas públicas. Então, começando do começo, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado na COP21, em 2015, foi consensuado entre as 195 nações signatárias. Então, foi acordado, entre outras coisas, resumindo muito, sobre a necessidade de um esforço conjunto para manter o aquecimento médio global abaixo da meta dos 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial e preferencialmente próximo de 1,5 grau. Foi acordado também que os países deveriam apresentar metas cada vez mais ambiciosas de forma a se limitar ao aquecimento nos níveis acordados, traduzindo para o português no mecanismo de catrata, que você cada vez apertaria mais, só rodaria para um lado, reduzindo cada vez mais as emissões até se atingir esses níveis acordados. O Brasil apresentou sua INDC na COP21 e, depois dela ser ratificada em 2016, se transformou na INDC brasileira. Já em dezembro de 2020, 8 de dezembro de 2020, o Brasil apresentou sua nova INDC. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho mais sobre a primeira INDC brasileira, um pouquinho mais de detalhes. Obrigado. Então, as metas que o Brasil apresentou a grosso modo foram uma redução em 2025 de 37% das emissões em relação ao ano-base 2005 e de 43% em 2030 também em relação ao ano-base 2005. Essa meta de 2030 era uma meta indicativa, a de 2025 era uma meta já oficial. Isso representava, então, com base nas emissões do segundo inventário nacional, não ultrapassava 1,3 e 1,2 bilhões de toneladas em 2025, 2030, respectivamente. E, assim, dentro dessa INDC foi apresentado um anexo que tinha diversas medidas, entre elas, zerar desmatamento ilegal até 2030, aumentar a participação de bioenergia na matriz energética, aumentar a participação de energias renováveis não hidrelétricas na matriz elétrica, ganhos de eficiência energética, incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura, pecuária e florestas, recuperação de 12 milhões de hectares de pastagens degradadas, entre outros. Então, havia um detalhamento um pouco maior de qual seria um possível caminho para se atingir essa redução lá em 2025, 2030. Na nova INDC, apresentada em dezembro do ano passado, o país ratificou a meta de 2025 e confirmou a meta de 2030 como oficial, antes era apenas indicativa. Então, esse documento deixou de citar essas metas setoriais específicas, como, por exemplo, objetivo de se atingir o desmatamento legal zero em 2030. O documento gerou uma série de questionamentos também sobre a compatibilidade do compromisso frente ao acordo de país, devido principalmente à alteração da base de cálculo, que agora foi fundamentada no terceiro inventário nacional, que corretamente fez uma correção nas emissões do ano de 2005, aumentando o nível das emissões em 2005. Mas, na prática, o que aconteceu? A meta de 2030 passou a ser de 1,6 gigatonelada de CO2 equivalente e não mais 1,2. Um aumento de 400 gigatoneladas, 0,4 gigatoneladas, 400 megatoneladas de CO2 equivalente, ou 33%, ou seja, seria um aumento nas emissões em relação à meta anterior que o Brasil tinha apresentado e se gabava como sendo um dos únicos países em desenvolvimento que tinha apresentado uma meta que fosse fixa. Na verdade, não era fixa porque variou a lua no base. Bem, na cúpula do clima que aconteceu em abril de 2021, novas metas foram apresentadas pelo presidente. Ele voltou a citar desmatamento ilegal zero até 2030 e indicou a neutralidade de carbono até 2050, o que foi muito positivo. Agora, a gente espera que isso realmente aconteça. bem, falando agora, já passando para a parte de financiamento, diversos estudos no Brasil foram feitos com esse objetivo, estimar os custos e os impactos na economia e o que se tem hoje, pegando estudos da COPPE, estudos do Ministério de Ciência e Tecnologia, estudos do MMA, a necessidade de financiamento até 2030 está entre 160 e 470 bilhões de reais. há muita incerteza aí nesses cenários que são feitos e olhando mais a longo prazo, saindo do horizonte 2030 da NDC, olhando para o longo prazo, neutralidade de carbono em 2050, vai demandar uma transformação radical da sociedade, dos sistemas econômicos, energéticos, etc. E vai demandar um volume de recursos muito maior. Então, é essencial que a gente tenha bem azeitado todo esse mecanismo de financiamento, esses mecanismos de financiamento e que a gente possa fiscalizá-los e empenhá-los da melhor forma possível. Vou passar agora para a Linda para fazer o restante da apresentação. Muito obrigado. Obrigada, William. Obrigada a todos. Obrigada a todos os nossos participantes e também ao que patrocinam todo esse evento. Então, dando continuidade à apresentação, a questão da discussão do financiamento climático, ela parte, então, das discussões e negociações que foram realizadas durante as várias COPES. E no caso da definição efetiva do financiamento climático, ela tem, pela Convenção Quadro da ONU de Mudanças Climáticas, com a sigla em inglês UNFCCC, que o financiamento climático é um financiamento que pode ser local, nacional ou transnacional, que vem de diversas fontes públicas ou privadas, com um objetivo muito claro de reduzir as emissões que estão ligadas à questão dos gases de efeito estufa dentro do olhar de mitigação tanto da vulnerabilidade e melhorar a questão da adaptação trazendo resiliência, tanto para os sistemas humanos quanto para os ecológicos. a ideia é que os recursos sejam advindos de muitas fontes, então, podem ser multilaterais, bancos de desenvolvimento e cada vez mais a gente percebe que há esses recursos sendo direcionados e captados para isso. Dentro ainda do mecanismo da UNFCCC, ele tem uma definição do chamado mecanismo financeiro, que é muito importante a gente citar, que tem dois mecanismos, um é o Global Environment Facility, chamado, conhecido aqui no Brasil como o GEF, que nasceu em 1994, ele foi ratificado durante o protocolo de Kyoto e depois ratificado também no Acordo de Paris e também o GCF, que nasceu em 2010 durante a conferência de Cancun e que vem cada vez mais também recebendo as doações. A partir desses instrumentos que existem ou os mecanismos que são formados, existem vários instrumentos financeiros que podem receber esses recursos. Esses instrumentos financeiros, eles vão chegar aos projetos de diversas formas. Eles podem ser desde uma doação ou uma subvenção, podem vir através de empréstimos concessionais ou empréstimos ligados aos tradicionais mecanismos existentes em cada entidade executora, através dos famosos bônus verdes ou green bonds, podem vir também através de mecanismos de garantia e a conversão da dívida. Então, esse é um conceito inicial do financiamento climático que foi estabelecido. Para que a gente possa ver como é que isso está sendo tratado, a gente começa a enxergar um ecossistema desse financiamento. O ecossistema dele tem os países contribuintes que vão trabalhar através ou das agências bilaterais ou de implementadores e instituições implementadoras, como exemplo da GIZ ou do NORAD ou do DEFRA, que trabalham juntamente com outras instituições multilaterais e trabalham juntamente com mecanismos financeiros que podem ser os que eu acabei de citar em termos do GF e do GCF e aqueles que também são mecanismos financeiros, mas eles não estão ligados ou formalizados pela UNFCCC como o GF e o GCF. Então, você tem aí atuações multilaterais como o Banco Mundial, o BID, entre outros e você tem também os agentes como a UNDP e o NEP e a FAO e entre outros que também trabalham nesse sentido de chegar até a região ou país que foi acreditado dentro do conceito de ser um dos receptores desses recursos. E como é que isso é internalizado em cada país? Como é que origina tudo isso também? As COP são os locais onde tem essa decisão, essas negociações entre os países. Terminada a COP não se encerra ali, existem as negociações em andamento e essas negociações é que vão definir uma série de questões de direcionamento. No Brasil, cabe ao Ministério das Relações Exteriores que comanda a delegação durante as negociações da COP, mas ela não vai sozinha, ela vai com uma série de informações que foram feitas com um arcabouço de diálogo entre vários ministérios e outras entidades, tanto de setores privados ou de entidade civil, que levam uma série de pontos de vista que vão ser tratados na COP. Esses diálogos e essas negociações que são realizadas durante as conferências, elas partem para acordos e esses acordos podem virar regulamentações locais ou eles começam a trazer qual é o direcionamento que poderia ser dado para aquele tipo de aderência em termos daqueles acordos que foram feitos. Então, esses princípios e critérios vão ser estabelecidos conforme as negociações bilaterais ou multilaterais que são feitas e nesses acordos precisam ter governança transparência monitoramento precisa ter auditoria e muitas outras informações que possam claramente dizer para que esse recurso está sendo utilizado para onde esse recurso está sendo utilizado de que forma ele está sendo utilizado e chegar na eficiência de todo esse processo. O que acontece é que dentro das entidades de implementação que são as que recebem os recursos eles começam a ter uma necessidade de uma qualificação para poder gerir esses recursos. Essa qualificação ela é muitas vezes reconhecida então as entidades o que a gente chama de acreditadas ou credenciadas elas acabam sendo reconhecidas pelo histórico de atuação que ela já tem. aqui no Brasil por exemplo o BNDES que sempre acaba sendo designado pelas autoridades locais perante esse tipo de negociação a receber vários desses recursos e o BNDES transforma por exemplo em um instrumento esse instrumento pode ser o instrumento de financiamento ou ele poderia também transformar num fundo de garantia ou até mesmo num seguro que é destinado aos tipos de projetos que estão ligados às mudanças climáticas aqui é um ponto importante que a gente tem que constatar dentro dos vários financiamentos quando a gente fala por que a gente traz a introdução da NDC não só a questão de estar ligado com o financiamento mas nós queremos entender a correlação do uso desses recursos para o atingimento daquelas metas que o William acabou de comentar então se lá na NDC está falando que nós devemos ter mais energias renováveis dentro da nossa matriz energética do país sem considerar a hidrelétrica vamos verificar se os financiamentos climáticos estão sendo direcionados para isso e o quanto isso direcionou e quanto isso resultou na redução das emissões daquele item dentro da nossa NDC porém a gente não pode esquecer que mudança climática ela não está somente restrita àqueles itens que estão listados na NDC muitas vezes vai ter financiamento climático que vai estar sendo direcionado para outros tipos de projetos que não estão vinculados à NDC mas que estão também reduzindo suas emissões e que estão também trazendo o impacto socioambiental positivo o que nós percebemos e constatamos nesses estudos é que fazer o financiamento climático ele tem um modelo colaborativo com diferentes expertise nós estamos falando de diferentes governos atuando em acordos bilaterais multilaterais envolvendo inclusive o entendimento das leis nacionais e internacionais que se traduzem no envolvimento de agentes financeiros tanto nacionais quanto internacionais que também tem um respeito à legislação tem que respeitar na legislação financeira nacional internacional que vão direcionar recursos para diversos temas e esses diversos temas tem diferentes regulações setoriais ambientais sociais o que nós percebemos é que você começa a ter para cada para negociações vai se encontrar uma diversidade dos modelos de governança e de critérios diferentes instrumentos financeiros com diferentes critérios de avaliação de risco diferentes projetos e consequentemente diferentes indicadores essa é o que envolve todo o ecossistema do financiamento climático e tudo isso já vem sendo discutido há um tempo e hoje existe principalmente na discussão da task force o financial stability board juntamente com o TCFD ele vem já olhando o que significaria então os financiamentos de uma forma geral e traz então principalmente os elementos de transparência de forma que a gente possa ter no mínimo um primeiro grande framework para se trabalhar então ele traz muito essa questão da necessidade de se ter a governança da questão das estratégias de como trabalhar com essa gestão de riscos e como ter métricas e metas porque aí a partir de todo esse conceito começa-se verificar a eficiência e a efetividade da utilização desses recursos de forma que aqueles que estão fazendo a doação ou envio desses recursos também tenham não só a transparência do uso correto e dentro da estratégia que está sendo alocada naquele país se atende aquilo que estava sendo negociado nas diversas COPs e naturalmente a questão dos riscos o que a gente observa também dentro dos estudos é que o risco hoje é um risco que precisa ser adaptado porque existe a questão do risco climático que a gente fala da questão do risco de transição e o risco de grandes catástrofes versus os riscos existentes hoje no setor financeiro que são os riscos tradicionais de análise de crédito o que a gente viu em termos de um grande cenário observando tudo isso foi através destes mecanismos nós fizemos uma análise do BNDES linha de meio ambiente da FINEP da linha de sustentabilidade de Santander do fundo nacional sobre mudança do clima do fundo da Amazônia fundo nacional do meio ambiente do fundo de compensação ambiental de alguns instrumentos do BID do CAF do EGF e do GCF temos aqui alguns resultados e os vários pontos comuns entre todos esses instrumentos é a variedade de projetos há diferentes métricas que cada projeto apresenta a questão de projetos inovadores o que que isso tem de relevante principalmente quando se fala em financiamento e a dificuldade do setor em poder aprovar um projeto quando a gente fala de inovação automaticamente ele não tem histórico e o setor financeiro tradicionalmente trabalha com base de dados estatísticas então a partir disso você começa a ter um risco desconhecido e pode ser um risco elevado então essa questão do risco versus a necessidade de fazer uma transição dos modelos de negócio começa a exigir dos financiamentos climáticos um novo olhar você precisa ter um aumento de apetite de risco você precisa ter diferentes olhares em relação ao risco porque você está falando de novos modelos você está falando de médio e longo de não ter indicadores quantitativos e sim qualitativos então isso tudo traz um ponto de atenção na transformação que o próprio financiamento climático precisa passar e cada vez mais a necessidade de capacitação não só daquele que está recebendo recurso na ponta final que seria o projeto mas também daqueles agentes as entidades implementadoras que são as entidades financeiras que precisam entender cada vez mais essa mudança que está sendo inclusive foi citado na abertura a questão do direcionamento que o Banco Central está dando está bem aderente a tudo isso que cada vez mais a gente detectou e vislumbrou da necessidade dessa transformação e também a complementariedade de instrumentos de contrapartida dentro do conceito é necessário não só trabalhar com o financiamento puro mas trabalhar também com a complementariedade que muitos desses financiamentos climáticos trazem que é uma linha de recurso que pode ser uma capacitação uma doação para que possa ser um capital semente de início ao projeto para que o projeto possa ser realmente estabelecido e o financiamento climático também é percebido como um grande catalisador para o financiamento do projeto como um todo porque ele pode fazer um estudo inicial e a partir desse estudo inicial é que se firma a base de desenhar o projeto para o médio e longo prazo e cada vez mais como a quantidade de recursos lógico é limitada para cada país existe um alto grau de exigência de salvaguardas que vem sendo cada vez mais impostas para a recepção desses recursos então em transição nós estamos com vários modelos de negócios que estão fazendo uma transição para baixo carbono com o uso de novas tecnologias essas metodologias de monitoramento precisam também ser aperfeiçoados transformar os impactos sociais e ambientais de uma forma tanto quantitativa e qualitativa e dentro dos modelos financeiros qual vai ser a introdução dos riscos climáticos integrados aos riscos tradicionais de crédito o que isso também vai trazer novas regulações como a gente está vendo mas trazendo até a figura ali que é a da girafa acima das nuvens é justamente para a gente enxergar quais são as oportunidades e não ficar só preso ao risco para que a gente não paralise dentro desses estudos mas o que nós vemos nas considerações finais aqui é que financiamento climático ele é um ecossistema de múltiplos atores ele tem uma diversidade de mecanismo então por isso traz uma dificuldade inclusive de rastrear e poder fazer uma consolidação de todos os recursos tem diferentes setores e diferentes projetos então a diversidade de regulações de expertise de monitoramento é muito complexo quando a gente fala de regulamentações diversas então você também tem que olhar principalmente no Brasil nós estamos falando de regulamentação federal regulamentação estadual regulamentação municipal que pode atingir todos esses projetos além dos critérios e princípios internacionais que devem ser seguidos isso também impacta muito nos modelos de riscos que estão sendo usados atualmente e essa gestão de risco precisa melhorar com as variáveis climáticas e a dificuldade de comprovação de efetividade dos resultados para que nós possamos associar se todos os recursos que foram direcionados ao país estão atendendo cada vez mais a nossa NDC e as metas como um todo e um ponto aqui também é que o financiamento climático tem como exigência o cálculo da redução das emissões não necessariamente seguindo só uma metodologia estabelecida pelo ONFCCC mas também utilizando metodologias locais por exemplo na agricultura como do Embrapa que existem metodologias já adaptadas à questão do Brasil mas mesmo tendo essas metodologias há uma dificuldade muito grande daquele que recebe o recurso quem está fazendo o projeto propriamente dito de se chegar nesse cálculo final bem rapidamente gente essa foi assim a visão do que nós trazemos aqui para vocês em função das análises que foram feitas e aqui está a equipe e ficamos à disposição de vocês caso surja alguma dúvida muito obrigada muito grato Linda e William pela apresentação acho que é uma excelente apresentação para convidar as pessoas a acessarem o estudo que vai ser disponibilizado no site do PNUMA em breve então convido vocês a acessarem o site na semana que vem onde nós disponibilizaremos o estudo e vocês vão poder entender mais a fundo de cada um dos fundos que foi estudado então dando sequência eu quero passar a palavra para o Adriano Juras que é Auditor Federal do Controle Externo e assessor na Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente que vai convidar os próximos palestrantes Adriano por favor Boa tarde muito obrigado Matheus realmente esse tema é bastante instigante e complexo e nós ficamos muito satisfeitos de contar com essa parceria com o PNUMA com o apoio da GIZ e especialmente com o conhecimento dos especialistas que acabaram de falar muito obrigado Linda muito obrigado William e toda a equipe que participou desse estudo e agora eu convido a todos a ajustarem o canal do idioma deve ter um botão aqui embaixo chamado Interpretation para você poder escolher o canal no qual você quer ouvir pois a partir de agora eu começarei a falar em inglês para dar as boas-vindas aos colegas da EFS dos Estados Unidos o Government Accountability Office de AO Bem-vindos Marissa e Joe vou primeiro apresentar-lhes para o público Marissa Dundell é uma analista senior da USGAO na equipe do meio ambiente ela começou a carreira na GAO em 2009 em políticas ambientais de energia inclusive financiamento climático e auditoria de finanças climáticas também envolvida no grupo de auditoria do meio ambiente desde 2017 a senhora Dundell tem um mestrado em relações internacionais da Johns Hopkins International Studies e estudos do ar na Universidade da Califórnia em Los Angeles um bacharelado e John Thompson é diretor assistente no grupo da GAO de meio ambiente e controla o grupo de trabalho de polução aérea e meio ambiente e já está na GAO por mais de 18 anos tem bacharelado em políticas ambientais da Universidade de Michigan e um mestrado em relações públicas da Universidade de Wisconsin nos Estados Unidos a maior parte do tempo livre de John ele passa brincando com a sua filha de um ano e meio e mudando as suas mudando as suas fraldas bom nós estamos falando de mudança climática mas mudança de fralda também é importante bom se estivéssemos fisicamente presentes eu diria que vocês tem a palavra o microfone e obrigado Adriano eu vou compartilhar minha tela agora espero que funcione Joe eu espero que as fraldas que você use sejam degradáveis bom olá olá a todos e obrigado por nos convidarem a falar na sessão de hoje Joe e eu vamos falar um pouquinho sobre o projeto em andamento que nós temos no grupo de trabalho de auditoria ambiental olhando especificamente a auditoria de finanças climáticas não estou conseguindo agora sim bom rapidamente aqueles que não estão familiarizados com o grupo de trabalho de auditoria ambiental ele é parte da organização internacional das S&A da INTOSAI da organização internacional das entidades fiscalizadoras superiores que avaliam as diretrizes treinamentos e compartilham informação entre seus membros o grupo de trabalho em auditoria ambiental foi formado em 1992 a época da cúpula da terra e desenvolvimento sustentável a Rio 92 um grupo pequeno de 12 e para se tornar depois o maior grupo dentro da INTOSAI e agora com 80 membros o projeto que vou abordar hoje sobre financiamento climático é parte do grupo de trabalho do plano 2020 a 2022 que finaliza o próximo ano cujo enfoque principal é uma das prioridades estratégicas da INTOSAI de ter as EFS contribuindo ao acompanhamento e revisão dos objetivos de desenvolvimento sustentável com isso em mente o grupo de trabalho enfoca esse plano trienal sobre os ODS ambientais e apoiam a auditoria e implementação nas várias EFS a sessão de hoje eu vou dar uma visão geral e uma introdução do nosso pacote de projeto de trabalho de financiamento climático alguns antecedentes dos elementos de financiamento climático relevantes para esse projeto e o Joe vai dar uma visão geral sobre os resultados preliminares que incluem os resultados da pesquisa das EFS que nós conduzimos de EFS doadoras de países doadores e receptores no qual perguntamos a sua experiência e na auditoria de finanças climáticas vamos fornecer alguns indicadores que podem ser usados em auditorias de finanças climáticas e vamos fechar com uma série de estudos de caso que o grupo de trabalho que se juntou em janeiro discutiu com os vários colegas de EFS países de um grupo de auditores da Europa e do México com alguns estudos de caso e nós vamos também dar um panorama geral dessas apresentações em termos dessa visão a pergunta então é porque o foco aqui é em financiamento climático nós usamos então essa como a principal ferramenta para que países em desenvolvimento pudessem reduzir suas emissões de graças e de efeito estufa e se preparar para mudanças inevitáveis no clima nosso principal objetivo aqui é usar então esse compartilhamento de experiências entre as EFS e oferecer então abordagens específicas que as EFS podem usar para adquirir financiamento climático desse ponto de vista o nosso projeto oferece exemplos então em primeiro lugar nós temos critérios que as EFS podem usar nas auditorias de financiamento climático e em segundo lugar temos um roadmap para avaliar projetos individuais auditorias individuais e projetar uma série de auditorias que permitissem o país ou as EFS para ver a visão geral para ter uma visão geral do país ao invés de simplesmente um projeto individual ou um tipo individual de projeto então como histórico falamos aí do acordo de Paris hoje então não vou me alongar nisso mas essencialmente foi o primeiro acordo vinculante universal para enfrentar o desafio da mudança climática de acordo com o acordo de Paris países desenvolvidos acordaram imobilizar juntamente 100 bilhões de dólares anualmente em financiamento além do que já ofereciam de outra forma vamos falar um pouco mais tarde de como isso pode ficar um pouco complicado quando analisamos auditoria e tentar entender o progresso em cada país individual o acordo de Paris então oferece muita flexibilidade em termos do que pode contar como o financiamento para o clima dentro desses 100 bilhões de dólares e de propósito ele não oferece uma definição específica de financiamento para o clima esse slide mostra então o ODS 13A que é o foco do nosso projeto o foco o objetivo relacionado ao financiamento climático que é implementar compromisso assumido por países desenvolvidos na conversão da ONU sobre mudança climática com um objetivo dividido em cinco elementos de diferentes cores cada uma desses cinco componentes é algo que pode ser avaliado por uma EFS ou pela ONU ou por qualquer parte externa para ter uma noção então de como está sendo então esse progresso em relação ao ODS o fundo verde do clima como foi mencionado foi estabelecido em 2010 pela ONF CCC e o objetivo então desse fundo seria apoiar os esforços de países em desenvolvimento para enfrentar os desafios da mudança climática para os nossos propósitos é uma das principais ferramentas que temos para monitorar o financiamento do clima numa escala global e aqui isso aqui onde dizemos hoje esses dados são de julho do ano passado mais ou menos um ano atrás e aí 45 países três regiões e uma cidade haviam comprometido um pouco mais de 10 bilhões de dólares para o fundo verde ainda mencionou também que há várias partes interessadas aos stakeholders isso aqui é uma amostra dos stakeholders que estão envolvidos em financiamento para o clima alguns dos stakeholders estão envolvidos principalmente no monitoramento dos financiamentos em projetos então essas são organizações como o Green Fiscal Policy Network ou o Instituto de recursos o Instituto Mundial de Recursos e outros estão mais diretamente envolvidos no financiamento multilateral por exemplo os bancos de desenvolvimento esse é meu último slide e aqui o Joseph deve falar mais sobre isso falando de ferramentas específicas mas é uma versão simplificada então do que nós vimos no contexto brasileiro com as várias formas que o financiamento climático pode sair de um doador e chegar a um recipiente ou seja pode haver uma estrutura multilateral com a ONU participando ou pode vir de instituições multilaterais que sejam outras e isso pode ser complexo pode acontecer bilateralmente também de um país diretamente para outro na forma de empréstimos ou assistência técnica ou outros tipos de assistência e com isso eu passo a Joe e o Joe vai continuar com essa apresentação de slides então obrigada desculpa eu estava aqui distraído com as perguntas do chat antes do próximo slide eu gostaria de fazer algumas anotações aqui nós classicamente no GAO nós somos auditores clássicos a gente faz também trabalho de avaliação de programas e algum trabalho de planejamento para o congresso e para a administração americana mas na raiz somos auditores financeiros a primeira coisa quando a gente analisa um problema é como a gente pode avaliar o escopo do problema dividir em partes e estudá-lo então esse fluxo de grama financeiro mostra como as FES podem ser úteis na auditoria dos fluxos de dinheiro então que vão para a ONU para países individuais recipientes para atender aos objetivos que o país estabeleceu para receber esse dinheiro se as FES podem pensar nesses diferentes fluxos de dinheiro e podem auditá-los de uma forma estruturada é possível então transformar essas auditores individuais em algo maior que vai falar se então as contribuições de um país para os objetivos da ONU podem ser validadas é sobre isso que estamos falando aqui no nosso projeto e alguns dos achados que eu vou apresentar em alguns momentos falam exatamente dessa direção então vou mostrar então o processo pelo qual podemos melhorar nós somos ferramentas então como nós podemos ser usados para transformar o mundo no mundo melhor então de alguma de qualquer forma vou voltar aos slides vou falar dos principais achados da nossa pesquisa com países doadores a auditoria dos ODS é desafiadora especialmente o 13A são complexos porque não foram desenhados pensando em auditorias então para a gente é difícil pensar como realmente monitorar esse fluxo de dinheiro alguns desses desafios incluem como ouvimos das últimas apresentações que não há uma definição acordada de financiamento climático isso dificulta para a gente outros países medir o progresso em direção à meta nós temos aí o ODS 13A e o Acordo de Paris mas as 14 FS de países doadores nenhum reportou que seu governo tinha uma definição formal de financiamento climático especialmente oito não tinha nenhuma definição e trabalhavam com uma ideia generalizada nada formal além disso metade das FS não tinham também auditorias relacionadas aos objetivos do projeto a maior parte são programas individuais e que contribuem então para o clima e que recebem parte desse fluxo do dinheiro então resumindo então os principais achados como vocês devem lembrar da discussão anterior o Acordo de Paris não dá a definição formal um terço dos países reportou que seu país tem uma definição oficial outro terço reportou que tem alguns objetivos relacionados a financiamento verde e a maior parte dos programas são financiados então através do fundo verde então muitos AFS fizeram auditorias relacionadas a financialmente alguns realizam esforços de planejamento estratégico não ainda ainda não pensamos como transformar esse planejamento estratégico em algo maior mas estamos tentando oferecer um roadmap então no nosso estudo para no grupo de estudo de auditoria ambiental no próximo slide então falamos que o ODS 13A tem indicadores associados é problemático de uma certa forma que vamos descrever agora FS de países doadores e recipientes tem a oportunidade de contribuir para os ODS mas precisamos de ferramentas em primeiro lugar vamos analisar os indicadores basicamente diz que a quantia mobilizada chegando a 100 bilhões de dólares até 2025 analisamos essa quantia então são 100 bilhões de dólares estão aí mas não é claro o que todos estão fazendo para chegar à meta é difícil definir então o progresso em direção à meta porque não estamos à definição para FS esse indicador tem limitações em primeiro lugar é um indicador de nível 2 é um aspecto importante para os auditores é que apesar de ser uma metodologia estabelecida internacionalmente não é regularmente produzida pelos países ou seja dados financeiros é um desafio para auditores e com essa classificação ficam mais desafiadores então como já falamos não há uma definição estabelecida e por último o indicador fala do comprometimento coletivo e não individual ou seja apenas uma parte das FS está comprometida com as contribuições financeiras esse desafio faz dificulta para a gente medir o progresso e a meta também é difícil para os países então no próximo slide e onde isso nos deixa então um dos objetivos do nosso projeto em trabalhar com auditoria ambiental oferecer indicadores alternativos que podem ser usados para auditoria desses projetos para identificar as características desses indicadores esse é um exemplo de um critério para desenvolvimento para desempenho que pode ser um critério então como o GAO e muitos dos nossos colegas no mundo inteiro nós desenvolvemos critérios para avaliar coisas e há toda uma faixa de critérios que podem ser trazidas à mesa para o mundo de auditoria ambiental para o ODS-13A no próximo slide outros indicadores potenciais que o FS pode usar o plano de adaptação nacional com os markers marcadores do Rio desenvolvidos pela OCDE e também contribuições da ONU no processo de estabelecimentos da NDC dos NDC de acordo com o Acordo de Paris vou descrever rapidamente alguns estudos para outros EFS mais tarde na sessão e como eles usam indicadores alternativos como critérios para o desenho de avaliação de performance Então aqui também nós temos o nosso objetivo é monitorar fluxos de dinheiro dentro do país mas também dos países recipientes para diferentes mecanismos incluindo empréstimos bilaterais fluxos então de doadores da ONU para os recipientes da ONU como a FS na realidade a nossa tarefa é monitorar o dinheiro e se a gente pode também ter esse ponto de vista de monitorar o fluxo chegando até a parte onde ele deve chegar vamos de volta àquele gráfico vamos falar como a FS pode desenhar uma série de auditorias para financiamento climático como eu já falei a gente pode ter um grande papel aqui mantenturando e melhorando a responsabilização para esses fluxos de dinheiro entre vários canais por exemplo ao projetar auditorias será que esses esse financiamento leva então um progresso em direção a meta de redução de emissões ou seja esse fluxo é real ele é novo ou só estamos rerotulando coisas que já existiam isso foi um problema por exemplo nos Estados Unidos no passado é uma esse objetivo funciona porque aí esse é chave se não não podemos medir progresso se não temos metas estabelecidas e isso significa usar pequenos elementos para analisar o o sucesso do financiamento por exemplo se no nosso país nós temos esse tipo de mensuração nós podemos ajudar a ONU e mandar as nossas informações para ele nós como EFS temos um papel muito importante três exemplos vou apresentar o trabalho de outras pessoas então por favor não sei muito não posso responder a pergunta detalhada sobre isso estou tentando analisar o que eles nos falaram sobre esse assunto então uma visão geral então do Ministério de Assuntos Estrangeiros da Finlândia para avaliar se o sistema de manejo do Ministério oferece condições para um financiamento climático eficiente nós temos aqui no foco nos fluxos de financiamento incluindo sistemas bilaterais multilaterais investimentos faz parte da política de desenvolvimento do país podemos ver aqui as perguntas de auditoria no slide basicamente eu queria ilustrar que a Finlândia está começando a pensar sobre essas coisas nesses termos que a gente acaba de discutir ou seja como que a gente pode como auditores ajudar um país a entender se os fluxos de fundos estão contribuindo para as metas do país e se estão sendo bem usados os auditores estão começando a avaliar isso próximo slide o próximo estudo do Tribunal de Contas Europeu analisando aqui os gastos do financiamento ambiental vocês podem analisar os achados no início de 2020 o CDE encontrou que a Comissão Europeia estava gastando apenas 30% do financiamento com as suas políticas ambientais monitorando esses gastos ambientais permitiu o CDE avaliar então se os marcadores do RII e da OCDE estavam sendo utilizados e a auditoria encontrou que algumas das diretrizes da OCDE não eram conservadoras suficientes e que isso significa se você usa certas definições você pode superestimar o financiamento do que se você usar definições mais conservadoras onde vão estar mais proximamente ligadas então aos objetivos climáticos esse é um problema nos Estados Unidos também e uma que nós como o EFS estamos tentando descobrir como eles não os impactos negativos sobre o clima não estavam sendo contabilizados e havia melhorias que poderiam ser feitas em propostas legislativas próximos slides no último estudo de casos vamos falar então de um trabalho da EFS do México quando uma revisão de duas contas de 2018 contas públicas de 2018 incluindo 22 auditorias como parte da adaptação e mitigação mas tem uma lei geral de mudança climática no México e usam essa lei como critério especificamente um ponto do monitoramento para canalizar então os recursos de financiamento nacionais e internacionais para apoiar ações que mitigam a ação climática então há um requisito na lei para monitorar então o financiamento ambiental em relação às metas da ONU o foco dessa revisão então era se o processo de orçamentário estava sendo bem realizado em relação a esses fundos encontraram que em 2018 o país não teve uma política abrangente de clima mudança climática focada em cooperação e coordenação e como a agência então não tem instrumentos específicos para monitorar esse financiamento foi muito difícil chegar a um número total para o financiamento climático dentro do orçamento do México também a agência foi era uma agência independente sem e não considerava os mesmos objetivos climáticos ou seja o mesmo problema que nós temos também nos Estados Unidos a FES do México também fez uma análise em relação ao ODS-13 e encontraram que o governo mexicano não definiu indicadores para estabelecer então se havia conformidade com as metas ou seja precisavam de um monitoramento melhor para estabelecer a conformidade com o ODS-13A isso conclui nossa apresentação muito obrigada estamos disponíveis para perguntas Obrigada se quiserem mudar a língua podem acessar o ícone de interpretação abaixo bem então partindo para a sessão agora de perguntas e respostas nós tivemos algumas perguntas sobre a disponibilização das apresentações então eu quero dizer que nós estamos consultando os apresentadores e se eles permitirem nós vamos disponibilizar no site do PNUMA o mesmo site onde será encontrado o relatório e o site que foi usado para acessar esse webinário bem uma certo bom uma primeira pergunta para Linda e William para os elaboradores do estudo sobre o acesso aos recursos temos algumas perguntas sobre governos subnacionais ou empreendedores então uma escala menor não federal como vocês acham que pode ter um acesso facilitado a financiamentos de ação climática posso responder Matheus durante as negociações geralmente quando você traz esses recursos dos doadores internacionais geralmente é tratado diretamente com o governo federal o governo federal ele pode estabelecer as regras de direcionamento desses recursos dentro dessas negociações dizendo que pode abrir tanto por as entidades públicas quanto as privadas então os municipais ou os estaduais também podem receber esses recursos dependendo do tipo de programa podemos chamar de programa porque depois que eles se tornam financiamentos eles abrem vários programas a programa para eficiência energética a programa para cidades sustentáveis e assim por diante então hoje tem o próprio BNDES tem hoje por exemplo o BNDES programa mobilidade urbana que pode atender também os municípios e esse recurso do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas está embutido dentro dessas possibilidades então muito vai depender do tipo e as entidades locais em algumas situações podem também negociar diretamente com esses entes que são os donos desses recursos é isso Matheus Grato Linda mais uma pergunta aqui para você Linda por acaso existe um levantamento sobre volumes absolutos atuais e de qual é a principal fonte de financiamento de projetos relacionados a mudanças climáticas no Brasil instituições multilaterais da convenção quase de mudanças climáticas instituições multilaterais não parte da convenção agências bilaterais ou instituições de implementação não não existe um quadro resumo juntando todos os fundos chamados climáticos aqui no Brasil teria que se olhar um a um mas hoje a gente pode dizer que existem várias entidades trabalhando aqui no Brasil e muito atuantes então nós temos o próprio exemplo do que ocorre aqui o próprio Pnuma com a GIZ juntamente com BID e outros agentes que tem trazido muitos recursos os recursos que mais fluiam por exemplo existia o fundo Amazônia com vários recursos também que vieram de países diretamente como a Noruega e Alemanha mas que hoje você tem também outras outras linhas de atuação e que você vai recebendo esses recursos através de vários agentes não fica só fechado no GF e no GCF tá Grato Linda Bem uma pergunta agora em inglês então vou mudar aqui a língua Uma pergunta para o Joseph e a Marissa vocês disseram que não há uma definição clara sobre financiamento climático vocês veem um papel para as EFS para apoiar os países a fazerem essa definição ou vocês veem um movimento do setor privado para chegar a essa definição É é uma excelente pergunta eu acho que o Joe também pode responder mas da minha perspectiva eu acho que é bastante claro o que está sendo considerado já já há um tempo a GAO considera auditoria de financiamento climático quando começamos tínhamos muitos problemas como por exemplo rastreamento de orçamento o que estava alocado a cada compromisso John mencionou na parte da sua apresentação que a ideia de que o compromisso é fornecer recursos acima e além de tudo que foi comprometido sem ser muito claro sobre o que estava contabilizado ou auditado e tem há um risco aí de você acabar com sendo criando mecanismos de contabilidade criativos por assim dizer para fazer jus aos montantes mas eu não tenho uma ideia clara de quem deve ser responsável pela definição Joe bom não está claro de que tenha que se definir uma definição clara e cristalina do que é auditoria de financiamento climático a razão para ser tão difícil de definir é porque é flexível e os objetivos da ONU foram desenvolvidos justamente para ter a contribuição de governos e não instituições privadas e fundos para os objetivos o que é muito bom se fosse muito específico provavelmente a gente eliminaria a parte mas o que podemos fazer sendo auditores é ser bem transparente no que está sendo auditado e contabilizado para que todos possam entender o que os fundos verdadeiramente são em cada item individual cada linha individual e ser bastante transparente sobre o que cada um está fazendo de forma que seja consistente entre os diferentes países Obrigado Joseph e Marissa Eu concordo e também ao discutir o estudo que vamos lançar na semana que vem transparência é uma questão crucial assim como a governança então obrigado pela resposta Então eu vou voltar para o português vou voltar ao português uma pergunta para a Linda e o William como o compliance ambiental poderia ajudar ou auxiliar nesse processo de auditoria a fim de tornar mais claras as aplicações dos fundos climáticos Esse é um bom ponto porque você tem diferentes legislações e também há uma dificuldade de você fazer monitoramento em alguns casos então a ajuda de um olhar de agentes que tem um entendimento numa verificação traria uma melhor performance dos projetos e consequentemente a efetividade da alocação desses recursos Hoje tem muitos agentes e muitas vezes dentro da colaboração existente no trabalho desses fundos são chamados diversos atores como para já discutir durante o encaminhamento de como fazer esse financiamento quais são as bases legais e quais são os indicadores que deverão ser seguidos para comprovação então uma auditoria ambiental seria bastante bem-vinda em vários procedimentos Matheus não sei se respondi tudo Grato linda sim respondeu bem mais uma pergunta em inglês então vou so I'll change to English again and invite Marissa e convidar a Marissa e o Joseph a responder vocês acham que desenvolver uma taxonomia climática seria a solução para a fragmentação que nós temos? sim me parece uma boa abordagem eu não tenho certeza se eu gostaria de fazer porque parece ser muito difícil eu acho que o PNUMA fez algum trabalho na região da América Latina e do Caribe sobre taxonomia eu não sei se o Gustavo continua aqui conosco o senhor Manes para dizer algumas palavras sobre o tema talvez o Gustavo não esteja mais aqui bom então vou escolher outra pessoa vou escolher outra pergunta mas obrigado Marissa e Joe e vou voltar agora para o português voltando a português bem eu estou vendo que muitas das perguntas já foram respondidas aqui no chat então vou escolher algumas bom sabemos também que os apresentadores permitiram disponibilizar as apresentações ambas apresentações de powerpoint então será disponibilizada no site uma pergunta de novo em inglês que tipo de imposição legal a GAL tem para os seus para as suas agências executivas cada vez mais difícil a pergunta bom não é exigido ter uma agência de imposição legal ou de poder de policiamento quando nós consideramos uma questão que precisa de uma recomendação e aprovação do congresso nós abrimos uma audiência pública e seguimos basicamente para sempre então se fazemos uma recomendação nós vamos ficar assediando a administração continuamente até que haja progresso na recomendação até que haja uma existem recomendações que ainda estão em aberto é nosso papel no GAL manter o foco na recomendação até que o executivo ou o legislativo aprovem para poder ter o enforcement Obrigado Joseph Voltando ao português uma pergunta ao consórcio se os mecanismos existentes de financiamento climático são suficientes para cumprir a NDC brasileira e se não quais são os instrumentos que podem ganhar escala ou ser introduzidos Nesse caso Matheus se a gente olhar somente do que é digamos carimbado como financiamento climático não seria suficiente mas os projetos de uma maneira geral eles são projetos que são estruturados em combinação com diversos instrumentos então você tem o financiamento climático que faz parte do projeto vou pegar um exemplo assim para ficar bem claro para todos um projeto de infraestrutura você pode ter uma parte sendo financiada pelo projeto pela linha chamada climática e o restante ser trabalhado com outras estruturas tipo uma debênture ou outra linha de financiamento então a questão de você falar do atingimento das metas em relação às emissões ela não dependerá somente daquilo que foi carimbado como climático mas sim de um conjunto de atuação do modelo de modelos existentes no setor financeiro certo muito obrigado linda as perguntas aqui a maioria delas já foram respondidas tem uma aqui em aberto linda o Joe acabou de apresentar um link para os interessados terem mais informações a respeito do trabalho do GAL em mudanças climáticas eu vou pegar essa pergunta aqui linda que está em aberto ainda o fundo verde do clima o Green Climate Fund aprovou 38 projetos na América Latina e no Caribe em 10 anos ao todo foram 138 projetos implementados ao redor do mundo desses projetos 77 estavam localizados na Ásia e no Pacífico já o Brasil possui somente quatro projetos de implementação isso demonstra uma diferença grande de acesso ao financiamento climático gostaria de saber se existe algum interesse por trás do maior montante de investimentos feitos pelo fundo verde do clima na Ásia e no Pacífico ou quais poderiam ser as explicações para essa concentração a questão do GCF o GCF ele faz um credenciamento de uma entidade de implementação local aqui no Brasil nós temos duas entidades credenciadas uma é o BNDES e outra é a Caixa Econômica Federal e isso também acaba diminuindo lógico o alcance de vários tipos de projetos e o motivo de ter pouca gente credenciada é que o GCF ele tem um alto padrão de qualidade que é exigida tanto na gestão de risco quanto nas salvaguardas ditos salvaguardas que seguem padrões do AFC e Banco Mundial e que não dentro da escala que nós temos aqui no Brasil e dos agentes financeiros não necessariamente é possível internalizar todos os tipos de salvaguardas que são exigidas até porque nós estamos falando do custo de implementação de tudo isso de monitoramento operacionalização etc então um dos motivos que inclusive o próprio GCF vem reconhecendo já vem trabalhando vem sendo discutido aí frente a outras entidades aí que querem se cadastrar E recentemente alguns projetos importantes foram aprovados no Brasil por meio do GCF um deles é o Technology Needs Assessment que é implementado pelo PNUMA inclusive onde foi feito um mapeamento das tecnologias que devem ser investidas para a gente conseguir realizar essa meta climática no Brasil e outro projeto grande é esse de desmatamento evitado que está sendo implementado pelo PNUD então acredito que está havendo um momento mais favorável para termos mais projetos aqui na região vamos identificar mais alguma pergunta aqui certo nós temos algumas perguntas sobre assim ainda acesso a recursos e diversificação então eu acho que a Linda já já endereçou olha eu acho que assim não havendo mais tantas perguntas nós podemos começar a nos direcionar para para concluir o webinar né então eu quero lembrar mais uma vez que o webinar ele vai ser disponibilizado nas plataformas do YouTube do PNUMA do TCU da Olaceps e da GIZ estará as pessoas interessadas poderão assistir né futuramente o relatório do estudo será disponibilizado no site do PNUMA assim como as apresentações utilizadas aqui hoje também alguns links aqui convido vocês a acessarem né no chat links sobre o trabalho do GAL sobre o site do PNUMA também então uma pergunta sobre a tradução os sites do YouTube vão disponibilizar nas três línguas espanhol inglês e português então ficarão disponibilizados nas três línguas no YouTube nos canais de YouTube né mencionados então eu quero passar a palavra para o secretário Hugo Schultzen para falar algumas palavras de fechamento do projeto e do webinário Hugo por favor bem boa tarde boa noite ou bom dia depender do de onde nos estejam assistindo aí mundo afora né primeiramente é um uma satisfação muito grande fazer parte desse time um time seleto de servidores e de sociedade né achei muito importante interessante na verdade as falas de hoje em especial as últimas falas onde nos foi apresentado o estudo pelo William e pela Linda muitíssimo obrigado e onde nos foi apresentada a experiência barra desafio enfrentado pelos colegas do GEO né a EFS americana Marissa e Joseph onde a gente vê que a questão da transparência é algo que nos ressalta não só enquanto controle mas enquanto sociedade né quero registrar aqui que a atuação do Tribunal de Contas da União a EFS brasileira ela possui algumas similaridades com a atuação do GEO como o Matheus muito bem colocou a gente tem que pensar que estamos aqui para apresentar para pessoas que conhecem o que é o controle externo e a temática de financiamento climático mas para pessoas que não o conheçam então as perguntas foram muito bem-vindas também nós as agradecemos porque elas agregaram valor a essa compreensão de uma temática que é um desafio mundial né primeiramente então gostaria de falar sobre a forma como já transgenciei alinhando um pouco até o que o Joseph comentou a forma de atuação do controle externo com esclarecimento importante Matheus nós somos auditores somos técnicos somos apolíticos e somos apartidários é nossa obrigação realizarmos um juízo de valor isento e tecnicamente amparado sobre os objetos que analisamos e como havia comentado no início da nossa reunião a informação qualificada é o nosso maior patrimônio nesse contexto eu quero realmente agradecer e parabenizar a todos que estão envolvidos nesse projeto porque esse webinar e o estudo eles contribuem para que as EFS desempenhem o seu papel de promoção da eficiência da prestação de contas da eficácia e da transparência da administração pública o que contribui com os objetivos de desenvolvimento nacionais e com os compromissos internacionais assumidos como é o caso aqui das mudanças climáticas assim ter especialistas dessa envergadura Linda, William e todo o time que contribuiu nos dá a tranquilidade que estamos caminhando na direção correta necessitamos e ainda necessitaremos continuar contando com o conhecimento e a experiência dos mais diversos atores é exemplo do que a gente está celebrando aqui hoje com essa entrega que será semana que vem mas do estudo que muito bem foi conduzido pelo PENUMA e agora agregando um último ponto de reflexão é que em relação ao financiamento climático e no atual contexto da pandemia eu acho que é importante ressaltar que ele é um tema desafiador porque em um momento em que sofremos grandes impactos econômicos e sociais é e será um desafio não descuidar da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável então estou seguro de que as EFS em que nós aqui hoje temos a participação de duas a brasileira e a americana e as que nos estão acompanhando elas podem e devem desempenhar suas atribuições e agregar valor a essa temática considerando que o setor público possui um papel relevante na promoção do desenvolvimento sustentável nós EFS podemos contribuir compreendendo os mecanismos de financiamento das ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a partir daí sim fomentar a prestação de contas o fortalecimento da governança e o próprio controle social devemos portanto enquanto auditores trabalhar em conjunto com essa rede de controle e é uma reflexão que não me foge a mente afinal as mudanças climáticas não respeitam fronteiras geopolíticas pelo contrário elas atingem a todos de diferentes maneiras então o nosso grande desafio aqui não basta auditarmos sim devemos continuar como muito bem colocado pelos colegas americanos continuar monitorando e acompanhando e por fim a parceria é a palavra-chave desse evento ela nos trouxe até aqui e com certeza nos permitirá continuarmos avançando no enfrentamento de temáticas tão relevantes quanto essa por fim o meu profundo agradecimento a todos que contribuíram para a realização dessa iniciativa barra parceria dando por encerrado o evento de hoje Matheus muito grato Hugo também quero dizer que sou grato a todos que colaboraram para nós realizarmos esse evento e essa parceria então quero lembrar que o evento é promovido pelo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e é uma iniciativa realizada no âmbito do projeto regional de fortalecimento do controle externo na área ambiental é uma parceria da cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável por meio da GIZ do TCU da OLACEF com apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha então com essas palavras eu declaro o webinar concluído Aberturação Econômica Aberturação Econômica Econômica Aberturação Econômica